...e é incapaz de alimentar, é incapaz de ter grandes objetivos, é incapaz de representar o seu povo e tem que viver numa espécie de dissenção, uma espécie de... Francisco Louçã, Fernando Rosas, Luís Fazenda e também Miguel Portas foram os rostos dessa união pronta à prova de diferença. Fundam o Bloco de Esquerda em Fevereiro de 1999, tem a primeira vitória em outubro. Faço muitas perguntas, tenho dito, se o Bloco vai ser o fiel de alguma balança no Parlamento. O Bloco não trouxe para esta campanha nenhuma balança. Trouxe a fidelidade ao seu programa político. O fiel da balança não era ser o queijo limiano, como veio a acontecer, que graduou as instituições e deixou o peculio que avançou hoje em Muterres, terrível. O Partido da Esquerda rebelde entra no Parlamento e não quer mente do lugar na Vila da França. O Bloco está muito perguntado pela vez em pé, o Sr. Deputado, ao Bloco de Esquerda. São dois deputados eleitos nesse ano, a quinta força política. Hoje são 19 e o terceiro membro partido. O Bloco é reposante tantas balanças que somou orçamentos e que fez cair governos até no dia. Vamos diretamente ao Partido Socialista para que esteja à altura desta responsabilidade. Faça a ser parte da chamada gerigosa que ajuda o PS a chegar ao governo. Há 20 anos, estar contra o PS era uma das forças do Bloco. É muito difícil convencer o Partido Socialista a fazer uma política de esquerda, porque o Partido Socialista, a sua lógica e a sua natureza, lutaram por um partido de alta massa e mas não de alta patria. E, por tudo, a título desta matéria, foi o Partido Socialista que, por uma razão, ou por uma razão, ou por uma razão, ou por uma razão a fazer esse suporte, mas, quando nós, que não dámos o Bloco, o Partido Socialista está com a outra. Quem vota a favor, olha. Os últimos quatro anos não são apenas um capítulo da história bloquista, são um capítulo decisivo de reviravolta. O Bloco de Esquerda deixou de estar de fora do arco da governação, para o bem e para o mal. Este ano, abandona um partido de 25 mil cantos, com críticas ao taxismo, a um partido institucional, que deixe hoje por hoje, e que está preocupado pelo poder. Um partido, pelo espírito fundador. Não pareceu nada. Acrescentou, foi bastante, àquilo que era a sua matriz inicial, e ganhou essa força de expansão na sociedade. É a luta política, é a luta pelo poder. Mas não é a luta por quê? É a luta por não fazer nada, não. É a luta por fazer, por conseguir. O Bloco mudou em 20 anos, o mundo mudou ainda mais. E para os fundadores do partido, o futuro é complexo e popularizado. É papel a partir de escolher um lado. O partido sofreu dores de crescimento e crises que o encolheram, mas o cimento que colou o Bloco de Esquerda resistiu, e garante estar pronto para mais duas décadas. O álcool colocou-me à presidente em 30 de fevereiro, em reunião com o presidente do Brasil, quando o aneló, e a grande pai guarda, e estará a policial, apesar das ameaças de Maduro. Terminou-se sem qualquer corno da segunda cimeira, entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, e causas, está ao fim o programa do Cuiar Jorge Correia. Apesar de um parcagem dos líderes de Garda, e foram feitos do Brasil. Na manhã do segundo dia da cimeira, ele está aqui de Jong-un e Donald Trump, na capital do Vietnã. Renato, a timid. Se eu não deixar você fazer isso, eu não estaria aqui agora. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte até já estavam preparadas, mas como um novo acordo não chegou a ser usado. E o fim das sanções, mas não se comprometia a acabar com o projeto material. Deputados da China, Japão e Coreia do Sul lamentavam o fracasso da Cimarã, mas repulhassem que eles foram feitos progresso. O presidente Trump e o presidente Kim Jong-un com a presidência de hoje em dia, que o governo de hoje em dia não se preocupava, mas o governo de hoje em dia não se preocupava. Mas o governo de hoje em dia não se preocupava, mas o governo de hoje em dia não se preocupava. Vem. Vem. Isto é difícil. A posição exige a demissão já do que o Marcos, a Rússia, o processo para mediar o conflito entre a Índia e o Paquistão, a tensão entre os dois países que são também, não esquecer duas potências nucleares, agravou-se esta semana com ataques aéreos e terrestres em Cachemira, com um sinal de boa vontade. O Paquistão anunciou que vai já libertar o piloto de 18K. Ainda sem entregas à vista, a disputada receita com as Camiras, esteve com o seu grupo durante a madrugada. Olá. 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 A polícia indiana aumentou o nível de segurança, o período de demandas que vai se exprimir o sistema de proteção, e estar atentando qualquer ação se despeita. O Primeiro-Ministro não reagiu à proposta de diálogo oferecida por Islamabad e preferiu destacar o combate que está em curso. Ao mesmo tempo que na Índia se reserva pelo piloto capturado, o Primeiro-Ministro paquistanês volta a lembrar o país vizinho que é preciso bom senso entre boas potências nucleares. Para referir a atenção, faz uma cedência. E não está a palavra onde põe a palavra. Amém, as a preste.